Pessoal, vamos falar sobre o Auxílio Brasil e o orçamento do ano que vem, que está sendo discutido neste momento, entre parlamentares e a equipe de transição do governo, né? É o que a gente falou, eles vão dar um jeito de pagar o Auxílio Brasil de 600 reais de qualquer jeito. A questão é, quanto que vai custar isso pra todos nós? E lembra que maravilha? Era 200 bilhões que eles estavam falando, além do teto de gastos hoje cedo, agora já é 400 bilhões, meu amigo, tá crescendo rápido essa conta. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Sagitariano, Cearense Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa, o Henrique Meirelles, que aparentemente está fazendo uma consultoria com a equipe de transição, ele não faz parte oficialmente da equipe de transição, ninguém sabe se ele vai participar do governo Lula ou não, mas, nessa altura, eu vou ser sincero com vocês, eu prefiro que ele participe, porque a verdade é que a gente está vendo que está vindo uma tragédia econômica por aí, e ele é um nome, pelo menos, menos pior pra lidar com isso do que os outros que tem lá no PT, né? Mas, enfim, vamos ver como é que fica isso daí. Então, Meirelles, por enquanto, não tem nada a ver com a equipe de transição ainda, mas ele foi perguntado agora e disse que o buraco para o ano que vem, para 2023, está mais próximo de 400 bilhões de reais, né? O governo Bolsonaro estima que o ano que vem a gente teria, com as promessas do Bolsonaro, um prejuízo de 85 bilhões de reais, teria também um furo no orçamento do ano que vem. Mas que seria possível complementar isso com privatizações e outras ações na economia que o governo estava planejando. Então, esse era o planejamento do Bolsonaro. Agora, o Meirelles já está falando em 400 bilhões, mais de três vezes isso. E por que ele está falando isso? Ora, pelo motivo óbvio, adivinha o que vai acontecer ano que vem? Vamos colocar a culpa da tragédia toda em Bolsonaro. Você tem alguma dúvida? Eu só quero lembrar para vocês que, olha só, este ano a gente vai ter 40 bilhões de dólares de superávit, de dinheiro sobrando. Que o governo, com tudo aquilo que o pessoal falou, lembra aquela PEC que chamaram, a PEC do auxílio emergencial, que o pessoal chamou de PEC do fim do mundo, PEC kamikaze, não sei o que lá, que aumentava o auxílio para 600 reais este ano? Com tudo isso, com todas essas despesas extras, o governo brasileiro, este ano, vai ter superávit de 40 bilhões. Então, eu quero lembrar para vocês isso. Por quê? Porque você pode ter certeza que ano que vem, quando a tragédia começar a acontecer, eles vão dizer que foi culpa do Bolsonaro, e não foi. O Bolsonaro deixou o governo no azul. Com todas as promessas que o Bolsonaro fez para o ano que vem, a previsão era 85 bilhões de déficit. E agora, eles já estão falando em 400 bilhões. Mas por que eles estão falando em 400 bilhões? Porque eles sabem que as promessas que o Lula fez, aí é outra história. Principalmente as promessas que o Lula fez para os países amiguinhos aqui do bloco da América Latina. É aquilo que eu falei. Eles estão vendendo esse troço aí que tem que gerar 400 bi a mais no orçamento. Porque, ah, tem que fazer o Bolsa Família e coisa e tal. Não, não precisa. Para o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, o Lula deve voltar o nome, né? Enfim, não interessa, né? Não precisa desse dinheiro todo. Precisa de algum acréscimo no orçamento, mas não precisa desse dinheiro todo. Então, a coisa é essa. Já estão falando em 400 bilhões além do teto de gastos, né? Agora, a verdade é a seguinte. Na verdade, o pessoal está fazendo alguma oposição também. Dá para ver aqui que o relator do orçamento e o Alckmin propõem uma PEC para garantir o Auxílio Brasil de 600 reais em 2023. Aí você está vendo aqui o pessoal... O que eles estão fazendo? Já estão negociando. Não vai ser os 200 bilhões que o Lula queria. Olha só, eles estão falando aqui em uma PEC de transição. Bom, a PEC de transição seria apenas para bancar o Bolsa Família de 600 reais e seria no valor de 85 bilhões. Ou seja, é exatamente o que o Bolsonaro falou que ele teria também de prejuízo ano que vem, mas que o Bolsonaro falou que iria conseguir equilibrar isso com o Paulo Guedes dentro das receitas do ano que vem. O PT falou que não vai, que não consegue, que tem que ter esses 85 bilhões de transição aí dado para eles pela PEC, né? E isso daí já gerou problemas. Por quê? Porque, por exemplo, o Renan Calheiros já falou que não é uma besteira, que não tem negócio de PEC de transição, que vai ter que negociar com o Centrão, isso aí não. Segundo o Renan Calheiros, não está nem aí. Já vai direto para o TCU e coisa e tal. Isso aí, PT, vai nessa do Renan Calheiros. Acredita nele. Não precisa de PEC, não. Pode ir pelo TCU e exigir não sei o que lá que vai sair. Por quê? Sabe por que isso? Porque isso já é crime de responsabilidade. E se o Lula for para esse conselho do Renan Calheiros aqui, ele já vai estar cometendo crime de responsabilidade com o orçamento. Então já vai estar claro o motivo para o impeachment do Lula ano que vem. Então eu torço, torço muito para o Lula seguir o conselho do Renan Calheiros. Mas o mais provável é que eles acabem indo por este caminho. O Alckmin negociou lá com o pessoal do orçamento e ficou um meio termo. Olha só, não vou enganar vocês não. Gostei disso daqui. Ficou algo de transição, algo razoável de negociar nisso daí. É o que eu falo para vocês. Tirem o cavalinho de vocês da chuva. Vai ser ruim a economia nos próximos quatro anos. O Lula vai fazer muita besteira. Mas é o que eu falei. Se o Congresso conseguir conter a equipe de transição, está excelente. Conseguir conter ainda mais o Lula ano que vem. Se o Congresso atual, que não é tão à direita quanto o Congresso que do ano que vem, conseguir conter o Lula, o Congresso do ano que vem vai ter muito mais facilidade de fazer isso. E sim, eu estou ciente que tem alguns partidos, a União Brasil falou que não vai fazer oposição ao Lula e coisa e tal. E o pessoal tirou essa frase dele de contexto. Eu vou explicar num outro vídeo depois disso daí. Sim, a gente vai ter parlamentares de direita, parlamentares que vão fazer oposição ao Lula. Não é fazer oposição sistemática. Tudo que o Lula falar é ruim, é para rejeitar. Não dá. Mas dá para fazer oposição de forma equilibrada, oposição consciente ao governo Lula. Então, é isso daí. Olha só. Eu estou gostando de ver para onde é que está indo isso daqui. Se for aprovado essa PEC de transição que eles estão falando, que prevê apenas o estouro do teto de gastos em R$ 85 bilhões, me parece um meio termo bastante razoável. Sinal de que o Congresso está conseguindo segurar o Lula, segurar a equipe do Lula. É lógico. De novo, vão botar a culpa de tudo em Bolsonaro. Mas isso aí vocês já sabem o que eles iriam fazer de qualquer forma. Vocês têm alguma dúvida? Que eles vão botar a culpa de tudo o que acontecer. Agora, se, sei lá, cai um meteoro na Terra e destruir a vida humana, eles vão dizer que a culpa foi do Bolsonaro agora. Isso aí a gente sabia que vai acontecer. Agora, no final das contas, se o Congresso conseguir segurar o Lula, menos mal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na Terra.